Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de I Am Fishy ou Eu Sou Um Peixe. Mano, esse jogo aqui só tinha a versão demo, agora finalmente lançou a versão completa. Eu estava muito ansioso, então bora jogar. Só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora jogar a versão completa de I Am Fishy, o joguinho do peixinho maneirão que precisa escapar do aquário. Mano, eu estava muito ansioso para ver esse jogo completo, cara. Ué, não tinha isso na versão demo, hein? O que é esses pãos mexendo? Será que tem um peixe dentro do pão, cara? Enroladinho de salsicha? Mano, o que é isso? Tem um peixe dentro do pão, será? Ufa, sim, cara. Mano, esse jogo vai estar muito massa. Eu achei que o começo ia ser igualzinho da versão demo, mas não é, cara. Pelo jeito tem um peixe dentro do pão. Olha lá, pet shop. Agora sim é a hora do pet shop. Olha, tem o peixinho normal, tem a piranha, tem vários tipos de peixe. Ah, comprou o pão para alimentar os peixinhos. Está alimentando a piranha, alimentando tudo os peixinhos, velho. Eles estão acabando com tudo o pão. E será que eles vão ficar gigantes? Será que os peixes vão crescer e ficar gigantescos com esse pão, velho? Uau, vocês gostaram mesmo desse pão, hein? Esse daí é o último pedaço. Aproveitem. Mano, é... Mova o peixe. É aperte para nadar para cima ou para baixo. Ah, beleza. Come o pão, cara. Come o pão, boa demais. Beleza, estou no... Ah, eu preciso achar os pão. Mano, que legal que o joguinho está diferente da versão demo. Eu achei que o início ia ser igual, mas pelo jeito não é, hein? Vou ter que pegar os controles. É, eu preciso comer o pão, cara. Come o pão, velho. Estou crescendo, hein? Come o pão aqui. Galera, não se esqueça, só deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E bora zerar esse joguinho maneirão juntos, cara. Deixa o like e se inscreva no canal. Completei a primeira parte. Me alimentei do super pãozão. Os peixinhos são tudo amiguinhos, cara. Olha esse peixe gordo, velho. Tem o peixe gordo, o peixe piranha. Tem esse peixe azulzinho que é o peixe que voa. Eles estão bem felizes. Está todo mundo feliz, brincando. Só que pelo jeito não vai ficar assim. Olha lá. Eles viram o sol e ficaram encantados com o sol. Encantados com o sol. Será que eles vão querer fugir para encontrar o sol? Ih, compraram o peixe gordo. Acabou com a alegria deles, velho. Levaram os amiguinhos. Não, estão comprando tudo. Quer ver que vai sobrar só o peixe dourado? Ah, não, cara. Levaram os amiguinhos o peixe dourado. E ninguém quis o peixe dourado. Que dó. Olha a carinha dele de triste, velho. Deixaram o peixinho dourado sozinho no aquário. Beleza. Level 1. Continuar. Então, pelo jeito, eu completei a introdução do jogo. Agora, acordei sozinho no aquário. Cadê meus amiguinhos? Me compraram, será? Ah, olha, estou no aquarinho redondo sozinho, velho. Ah, agora é igual na versão demo. Quem assistiu o vídeo da versão demo, versão demonstrativa, viu essa parte no jogo. Então, aqui eu vou precisar fugir do aquário, cara. Ó, eu fui comprado por uma menininha, pelo jeito. Tadinho, ele está vendo os amiguinhos dele, cara. Ele está com saudade dos amiguinhos dele. E agora... Ele aprendeu a andar com o aquário, velho. O que será que esse peixinho vai aprontar? Eu sei porque eu joguei a versão demonstrativa. Agora, eu preciso ir rodando para sair da casa. Ó, eu estou no pet shop ainda. Eu não fui comprado, então. Eu achei que eu tinha sido comprado por alguma menininha. Mas eu ainda estou no pet shop. Então, o meu primeiro objetivo vai ser escapar do pet shop, cara. Um amiguinho ali. E aí, amiguinho, não vai cair. Vai cair, quebrar. Mas já morri, velho. E agora? Ih, mano. Beleza. Perdi. Vamos reaparecer. Ó, eu tenho que cair aqui. Vai cair e vai morrer de novo. Cuidado, cara. Eu não posso cair, senão o aquário quebra, perde a água e eu morro, cara. Olha. Tem outros peixes espalhados. Ih, rapaz. E agora? Calma. O meu amiguinho está querendo escapar também? Será que eu tenho que cair aqui? Era aqui mesmo. Que aquário resistente, hein? Cadê aquela porta de saída? Deixou o amiguinho ali. Vamos direto para a saída. Porque eu quero escapar daqui, cara. Eu preciso escapar porque eu tenho que achar meus amiguinhos. O meu amiguinho piranha, o peixe voador e o amiguinho gorducho, cara. I am fishy. Mano, eu estava muito ansioso para jogar esse joguinho. Beleza. Então, agora, cara, eu preciso ir pelos telhados para chegar até o mar, cara. E se eu cair do telhado ou cair de algum lugar, eu quebro o aquário e morro, cara. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Peguei o safe. Ó, por aqui. Vamos pelos fios elétricos. Vamos tentar ir o mais rápido possível porque eu já quero completar essa primeira fase e já ir para a próxima fase. Vamos lá, cara. Vai pegando tudo. E vamos rapidão. Será que era aqui? Quebrei! Não, mano. Eu já quebrei. Não, velho. Calma que eu estou perdido. E agora? Mano, eu acho que é por aqui, mas eu tenho que ir bem devagarzinho. Ah, eu tenho que cair no colchão. Aí, cai no colchão, senão você perde, cara. Mano, mas é bem ruim controlar esse aquário, hein? Aqui, vamos por aqui. Parece que é fácil, mas não é fácil controlar esse aquário. Bom demais. Vamos acelerando. E vejam que eu estou chegando perto do mar. E olha a galerinha ali, ó. Está todo mundo de boa e tem um peixinho passando por cima da cabeça deles. Vamos lá, peixinho dourado. Não vamos quebrar o aquário, cara. Ah, aqui. Eu acho que eu preciso cair aqui, ó. É, caraca, velho. Calma. Eu acho que eu tenho que cair bem devagarzinho aqui. Perdi. Não, eu não quei, mano. Caraca, velho. Que sorte. Eu caí... Não, agora eu morri. Não morri. O que é isso, velho? Onde que eu caí? Mano, como assim eu não morri? E agora? O que eu faço, velho? Estou no lugar desconhecido aqui. Será que dá para vir por aqui? Mano, eu caí num lugar desconhecido. Parece que eu não segui a fase. Olha, mas dá para continuar por aqui também. Que legal. Vim pelo caminho alternativo. Pelo jeito, eu cortei caminho. Ó, e se eu cair aqui em cima da planta... Eu não morro, cara. Caraca, velho. Cortei caminho, hein. Boa demais. Agora deixa eu vir aqui e pegar o salve. Senão eu vou voltar lá no começo, cara. Boa demais. Mano. Ih, rapaz. Perdi. Agora quebrou. Sorte que eu peguei o salve, velho. Ó. Ah, é por aqui. Boa demais. Eu tenho que vir certinho aqui, ó. Muito para morrer. Mano, muito cuidado. Parece fácil, mas não é fácil, cara. Parece fácil, mas não tem nada de fácil, cara. Esse joguinho aqui é super complicado. Mas a gente vai zerar junto, cara. Então é só deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Porque, mano... Ih, lascou. A gente vai zerar esse joguinho junto. Ih, consegui. Caraca. Essa plantinha salva demais, cara. Mano, olha o marzão. Que maneirão, cara. E agora? É aqui mesmo? É aqui... Ih, vou... Se eu cair ali, eu acho que eu quebro. Ou não? Vamos ver. Foi. Bateu. Foi. Agora parou. Parou. Calma. Calma, 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 calma. Socorro, velho. Ah, os carros. Consegui. Consegui passar. E agora? Será que eu preciso cair aqui? Calma, não é por aqui. Eu acho que eu tenho que vir por aqui. Vamos logo. Mano, a versão demonstrativa, quando você caía aqui na água, acabava o jogo. Eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer. Mas mesmo assim, mudou o jogo, cara. Tá diferente. Tá mais massa do que na versão demonstrativa. Foi, caí. Você conseguiu. Consegui três estrelas. Caraca, eu fui muito devagar. E bora continuar. Completei. E agora? Será que eu vou conseguir... Mano, será que eu vou conseguir entrar no mar e sair nadando? Ih, rapaz. Agora lascou pra mim. Bom peixe, vamos esconder ele para a mamãe e o papai não descobrirem. Ih, me acharam? Ih, olha isso, velho. Eu saí daqui, andei tudo isso e vim pra cá? Vamos lá, cara. Vamos completar a segunda fase. Ih, rapaz. Olha onde que eu tô. Eu tô escondido, velho. A menininha me pegou e me escondeu no... Sei lá, no porão da casa ou no... Mano, onde que eu tô, cara? O que é aquilo ali? Ih, rapaz. Vai derrubar aqui? Pega o safe. Pega o checkpoint, né? Não é safe. Calma. Eu acho que é pra cá, hein? Mano, vamos tomando cuidado pra não quebrar o vidro do aquário. Essa fase aqui é totalmente desconhecida. Caí no colchão. Boa demais. Mano, a menininha tá achando que o peixe não é esperto. Esse peixe é muito esperto, cara. Ó, e uma coisa que eu não peguei na última fase, que agora eu descobri que precisa pegar. Esses negocinhos aqui, velho. Eu nem sei o que é isso daqui. Só sei que pelo jeito a gente precisa pegar pra conseguir mais pontos. Peguei. Conquista... Ah, é uns pão. É pedaço de pão? Calma, e agora? O que eu faço pra escapar daqui? Eu tenho que sair dessa casa. Deixa eu só ver o que é isso daqui que tá brilhando, cara. Ih, é um balde. Nada a ver. Cara, eu acho que eu preciso cair aqui, ó. É aqui mesmo. Oh, e quebrou. Nossa, velho. Fiz alguma coisa errada. Nossa, comecei tudo de novo. Mano, eu preciso descobrir o que eu faço. Porque eu caio ali e morro. Será que eu preciso empurrar essa escada? Era isso. Mano, eu não acredito que era isso, velho. Mano, calma. Calma, ali eu caio, hein? Mano, o peixe empurrou a escada, cara. Como assim, velho? Acelerou e foi. Mano, desde quando um peixe empurra uma escada, cara? E agora? Ih, rapaz. Nossa, agora já era. Eu não consigo. Vou ter que começar de novo. Mano, não deu certo. Cara, será que é tão complicado assim passar dessa parte? É a segunda fase, velho. Ó. Ih, mano. Mano, e agora, cara? Vamos tentar por aqui. Calma aí. Acelerou. Vamos tentar pelo meio da escada. Vamos tentar. Acelerou e foi. Era isso. Ah, moleque. Já escapei. Galera, olha isso, velho. Consegui escapar da casa. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Peixe fujão. Peixe fujão. Porque, mano, o nosso peixinho dourado está fuuuu. Morri. Eu não acredito, cara. Peixe dourado está fugindo. Sorte que eu tinha pego o checkpoint, cara. Mas, galera, seguinte. Esse é I Am Fish, o jogo completo. Eu passei a primeira fase, comecei a segunda fase, consegui fugir da casa. E esse vídeo, eu vou ficando por aqui, para não ficar muito comprido. E no próximo vídeo, eu continuo zerando esse joguinho madeirão. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais, me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Me manda mensagem lá que eu respondo todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Mas deixa, mas deixa muito like para eu continuar trazendo esse joguinho madeirão aqui para o canal. Vai ter a segunda parte, com certeza. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau! 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 Tchau!